vai ensinar a vocês, eu ensinava a vocês a palavra de Deus, ele vai ensinar ele vai fazer vocês lembrarem de tudo que eu tenho ensinado a vocês procurava enfermos, expulsava demônios, pois ele vai dar o poder para vocês fazerem a mesma coisa então Jesus trouxe uma mensagem para eles de consolo, de ânimo, de encorajamento para eles eles não entenderam naquela hora, mas depois foram compreenderem e Jesus usou aí a figura do casamento judaico quando um rapaz queria se casar com a moça, interessava-se por uma moça ele ia à casa do pai da moça e dizia eu estou interessado em casar com a sua filha e então aquele pai faria ali um almoço e nesse almoço ficava ali o compromisso feito o noivo deixava um pendente de ouro, alguma coisa de valor como prova realmente de que ele voltaria para buscar a noiva dali daquele almoço ele sairia, iria para a casa do seu pai e ao lado da casa do seu pai ele construiria a sua casa para viver com a sua esposa e ele durante o tempo que estava construindo mandava recados para a noiva dizendo que a casa estava quase pronta e sempre mandando recado para que a noiva estivesse pronta esperando o grande momento do casamento para que o noivo a levasse para a sua casa então quando a casa ficava pronta o noivo vinha para buscar a noiva e a noiva deveria estar pronta a noiva durante o tempo que a casa estava sendo construída a noiva se preparava para o casamento a noiva não podia ter contato com outro homem a noiva não podia ficar passeando por toda parte a noiva não poderia se vestir de qualquer maneira a noiva tinha que aprender muitas coisas para poder viver com o seu esposo então agora o noivo chegava e o noivo tinha deixado um pendente de ouro uma coisa muito importante de valor como prova de que ele voltaria para buscar a noiva e ele agora vem e pega então a sua noiva e ali num novo banquete um almoço geralmente ou a tardinha num jantar ele vinha então e quando estava escurecendo fazia então aquela refeição e eram abençoados pelos sacerdotes pelo pai da noiva pela mãe pelos seus pais e ali então ele saia e ia para a sua casa que era construída já ao lado da casa do seu pai veja bem que Jesus então usou essa figura desse casamento para falar sobre a sua vinda para falar da sua situação como noivo da igreja então ele diz eu vou para a casa do meu pai lá tem muitas moradas e eu vou preparar uma dessas moradas para vocês e quando estiver pronto eu volto para buscar vocês mas Jesus qual é o pendente de ouro qual é aí o penhor que o senhor vai deixar como prova de que vai nos buscar então Jesus disse eu enviarei o Espírito Santo e ele vai ficar com vocês não há valor maior do que este de deixar Deus mesmo conosco o Espírito Santo é o penhor da nossa herança da nossa salvação como prova de que realmente Jesus vem nos buscar ele deixou o Espírito Santo e é o Espírito Santo então que estará conduzindo a noiva ao noivo que entregará essa noiva ao noivo no dia do arrebatamento no dia em que Jesus vier nos buscar o noivo vem e ele está às portas ele está chegando e como nós sabemos porque o Espírito Santo está sempre nos avisando durante esse período de noivado durante esse período que nós estamos esperando Jesus vir sempre o Espírito Santo vai avisando vai trazendo o recado diretamente de Jesus para nós dizendo Jesus está voltando Jesus está chegando prepara-te ó noiva esteja pronta para que na hora que o noivo chegar você não fique você não perca então esta é a mensagem de João capítulo 14 o início do capítulo 14 e Jesus diz como nós vamos chegar então a ele e ele diz eu sou o caminho e a verdade e a vida e ninguém vem ao pai a não ser por mim que graça maravilhosa que coisa maravilhosa a palavra de Deus estudemos a palavra de Deus estejamos prontos para a vinda de Jesus em Atos dos Apóstolos capítulo 1 onde nós vemos Jesus está reunido com seus discípulos o evangelista Lucas está relatando ao seu amigo Teófilo sobre as últimas ordens que Jesus deu aos seus discípulos dizendo para eles que eles precisavam ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder e então eles seriam testemunhas de Jesus por toda parte tanto em Jerusalém como na Judéia Samaria e por todos os confins da terra e Jesus quando está falando com seus discípulos ele começa então a subir e ele então é levado aos céus à vista dos seus discípulos que estavam ali reunidos quando Jesus desaparece entre as nuvens então aparecem ali dois anjos e diz para eles varões dele Deus por que vocês estão olhando para cima esse Jesus que vocês viram subir ele voltará ele virá novamente para buscar vocês e confirmando então a promessa de Jesus confirmando a mensagem que Jesus já havia dado aos seus discípulos logo os anjos desaparecem e os discípulos então vão a Jerusalém os apóstolos se reúnem no cenáculo em Jerusalém cumprindo então a ordem de Jesus obedecendo essa ordem esperando a vinda do Espírito Santo que eles recebem após aí dez dias orando e buscando esperando essa grande promessa e eles receberam então aí o batismo com o Espírito Santo e nesse dia então começaram a falar em línguas assim que receberam veio do céu um som como um vento tempestuoso um vento tremendo veio um som não foi o vento e quando eles ouviram esse barulho o Espírito Santo veio sobre eles como línguas de fogo desceu sobre cada um deles e eles começaram então a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem então a partir daí iniciou-se então a igreja que nós chamamos igreja pentecostal porque era dia de pentecoste uma festa de pentecoste que acontecia cinquenta dias após a Páscoa e esta igreja então cresceu desenvolveu-se com a pregação do Evangelho mas sempre uma pregação feita por pessoas cheias do Espírito Santo e quando a Bíblia fala cheios do Espírito Santo quer dizer falavam em línguas transbordavam porque cheio transborda é uma igreja avivada uma igreja que expulsa demônio uma igreja que cura os enfermos uma igreja que prega o Evangelho uma igreja que está todo o tempo enfrentando o reino das trevas uma igreja que não teme nada somente a Deus uma igreja viva e uma igreja sempre esperançosa da volta de Jesus a qualquer momento para nos buscar então esta é a igreja exemplar cheia do Espírito Santo e fazendo a obra de Deus todo o tempo e sendo certa certa sempre certa da volta de Jesus imediata para nos buscar glória a Deus a lição fala sobre segunda vinda porque a primeira vinda Jesus veio em forma humana nasceu como homem na terra foi concebido pelo Espírito Santo no útero virgem de Maria e ele nasceu como homem na terra nasceu cresceu aprendeu a trabalhar estudou a palavra de Deus como qualquer outro ser humano esteve entre os homens e aqui teve então seu ministério chamou homens para ensiná-los a palavra de Deus e a fazer a obra de Deus preparou-os para isso e foi um excelente mestre já que a igreja hoje é uma igreja imensa fruto desse trabalho de Jesus iniciando que a igreja iniciou-se então com a base bíblica e uma base sólida baseada na palavra de Deus e a igreja então desenvolveu-se e Jesus prometeu vim de novo para buscar a igreja esta segunda fase esta segunda vinda ela é dividida esta segunda vinda de Jesus ela é dividida em duas fases a primeira ele veio nasceu como homem viveu morreu por nós ressuscitou aí a segunda vinda dele é dividida em duas fases a primeira fase ele vem sobre as nuvens